Música Estamos na terceira temporada da fazenda Blackstone Que é essa fazenda maravilhosa Literalmente um pedacinho do céu aqui na terra Um lugar lindo, maravilhoso, cheio de animais e muita, muita água E galera, aqui na fazenda Blackstone existem duas represas para pesca E eu já coloquei mais de 400 peixes para pesca Somente dentro de 5 reais Aruan que se merda nos dois lagos Era muito peixe, peixe que eu acabava mais Logo depois eu coloquei também 10 pirararas Pirarara! Que é esse peixe muito lindo e muito difícil de comprar aqui na minha região Confesso para vocês que foi muito emocionante esse dia para mim Porque eu gosto muito desse peixe Alguns dias depois eu coloquei pirararas albinas Que veio de Dubai e custou 50 mil reais Pirarara! Essa pirarara branca aí que é fenomenal E eu nunca mais vi ela inclusive Nunca mais ninguém pescou, nunca mais vi Ai meu, você que tá viva E depois eu mitei e coloquei um boca de jacaré Um peixe que me custou praticamente 5 mil reais Um peixe assustador Um peixe pré-histórico Que a gente colocou aí dentro E eu também nunca mais vi galera Nunca mais vi Coloquei uma vez Só vi ali aquela vez mesmo Sumiu Não sei se tá aí não Mas tá aí dentro E a moda pegou na fazenda Blackstone Meu irmão começou a comprar peixe O Renan Fiorini que é meu cunhado também começou a colocar peixe amarelo O Thiago Reis colocou até uma raia galera Raia buza Olha o cabiçudo lá no fundo A raia nervosa dentro da fazenda Blackstone Já que a moda pegou Agora chegou a minha vez De colocar um peixe que parece uma cobra Dentro da represa da Blackstone Salve pra você Mickey Beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo Bom dia pra vocês aí Boa tarde Boa noite Pra vocês aí Seguinte guys Estamos aqui Pedacinho do céu Aqui na terra Na fazenda Blackstone Olha só Que lugar Incrível Olha lá meu cachorro lá Brincando lá no fundo Dá um zoom lá editor Que isso? Aí se diverte aqui na fazenda É um lugarzinho Maravilhoso Não tem Na moral chat Quem queria ter a vida da Sky Fala eu aí Não na moralzinha Quem queria ter a vida dela Como um sonho De qualquer pessoa E é o seguinte galera A moda pegou aqui na fazenda Blackstone Tá todo mundo pegando peixe Comprando peixe Ganhando peixe O bagulho tá doido Estamos ganhando peixe do Brasil inteiro E agora esses dois caras aqui ó Trouxeram um peixe Um peixe cobra Vou chamar isso galera Olha isso aqui mano Meu Deus do céu galera Mano Olha isso É um peixe Mano parece que vai dar choque Sabe esse peixe aqui? Eletro Olha isso galera Um peixe Eu não vou falar aqui Que tá parecendo Que parece Uma cobra Olha isso Ó a cara do bagulho mano Ó E tá vivo galera Parece que não Mas É meio de boa Meio sossegado né É tranquilão Ó É um peixe Você viu que o Bruno falou De um pix de 300 mil E H2 custa esse valor Você viu? É mano Que nada igual uma cobra Ele É um peixe carnívoro Enfim galera Galera É um peixe que eu tô ganhando de presente Esses caras aqui Tão trazendo peixe diferente Toda temporada pra nós Eles trabalham com aquarismo Tá ligado? Fala um pouco de vocês aí meus queridos Nós somos da Dakota Fish Da Dakota Fish Instagram e Youtube A gente trabalha com aquarismo Peixe pra lagos Peixes desde pequenos Até peixes bem grandes Como peixes pra jumbo E cara A gente tem de tudo A gente faz Como eu já falei Água artificial Aquários pequenos Aquários grandes E tamo aí A nossa ideia é sempre Trazer mais peixes diferentes Aqui pro lago E cara Tem os peixes aí Surreais E mais pra frente Vai vir bastante aí Vai sim Mano Olha esse peixe aqui Esses caras do nada Trouxeram esse peixe aqui Pra criar um presente pra mim Foi a top mano Mano Olha que Mano Não consigo pegar na mão Isso é um rigadil Mano Para Mano A minha quinta série Tá sacanagem com esse vídeo aqui Mas vai Sério Olha isso aqui Mano Dá um zoom mesmo No bagulhete Deixa eu dar aqui Na cara dele Dá pra ver? Dá Nossa mano Parece um filhote de aracona Parece Galera Esse peixe aqui Fala um pouco desse peixe Vem aqui Pega nele E fala dele Vai Não Esse é o muçum É Muçum Conhecido como cobra d'água Peixe do pântano E tudo mais Só Ele tem respiração pulmonar Então ele fica um pouco fora d'água Ele continua respirando E ele Tem pulmão esse peixão Não tem guelra Ele é um peixe pulmonado Então aqui Entra o ar aqui na lateral E ele acaba respirando Tanto na água Tanto fora d'água É bem Ele não morde Ele não faz nada Nada? Tranquilo E ele tem um hábito Que às vezes Se ele estiver numa represa Num pântano Que baixou a água E tudo mais Ele consegue respirar no bar Ele fica Fala Manu De parar de trabalhar E ir conseguir pinhata Por favor Não vai dar Fia Esperando até a temporada De chuva E encher de novo Ele não pode ficar seco Assim Ele tem que ficar fora Sem molhar Pra quem não sabe A Manu Pedro É a É a mulher do Guilherme Quando eu terminar a live aqui Eu vou lá na espinada Lá do Squad Buster Lá mano Por isso que ele fica um pântano Um brejo e tudo mais Fora ele não consegue Mas se estiver úmido Ele consegue sobreviver Essa é a famosa Peixe Bilola Piramboia Por que Piramboia? Piramboia Piramboia vem do tupi Que significa peixe e cobra É literalmente isso Então os indígenas Eles não sabiam Como nomear E daí na região amazônica Como é um peixe Que tem bastante lá Ele acabou derivando esse nome Piramboia Que vem do tupi Significando peixe e cobra Olha Explicou bem Agora entendi Quê? Não entendi Mano Então é uma piramboia Né? Top Legal Mano é o seguinte Mano Nós vamos colocar aqui Nossa represa de cima Porque essa represa de cima Ela está uma incógnita também Por que? A gente está em A gente está em duas escolhas aqui Ou a gente vai subir o nível dela E vai usá-la para pesca normal Ou a gente vai manter o nível dela Um pouco baixo E vai ser um aquário gigante Para a gente vir aqui E ver os peixes Eu estou pensando Não Pensando ainda Porque lá a represa para pesca A galera pesca muito lá Só que eu lembro que a galera Pescava aqui também Mas mano Eu não sei o que fazer Tá ligado? Se eu É quando você é rico É foda né? Tem tantas possibilidades Faça aqui para pesca Constrói mais um lago ali atrás Pesca ou aquele aquário natural Que todo mundo fica vendo Aquário natural Olha lá Está todo mundo querendo um aquário natural Tá ligado? Só que daí vai demandar Um trampo maior Para conseguir limpar isso aqui Né mano? O Yona mandou 3 reais Fala aí água Como que você está? Fala Lá Rua Para você comprar uma 45 Você pede ajuda Mas para comprar Essa 50 Que está no seu ouvido Compra sozinho né? Uai Está esverdeando o chão É lodo Isso aí você falou Tia Sim Para pegar e conseguir Tratar a água Vai ter que bolar Um esquema de filtro Oi Vou passar em uma casa Da luz vermelha E levo umas piranha Pro Renato Não Não Aí essa piranha Eu acho que não Eu acho que essas piranhas Ele não vai botar no lago Aí fica filtrando a água O tempo todo Aí consegue ficar mais claro Tem um produtinho Que vai deixar ela cristalina Fica azulzinha a água Assim Vocês vão ver tudo Que tiver debaixo Nossa Será mano? Eu não tenho Como ter um aquário Quanto que custa isso Esse produtinho Meu querido Ah o produto em si Não é o mais caro O mais caro Vai ser fazer a bomba Mesmo Para poder ter a manutenção Certinho E vai nessa média O Thiago Se o Thiago quiser fazer Olha o Adriano Vem aqui Vem ver Adriano vizinho Novo integrante Da ação Bom dia Bom dia Hã? O Adriano vai pegar E vai falar assim Uai Renato Você comprou um pinto? Que pinto que é esse Adriano? É um filho da boia? Já viu a história né? Já pegou na pirão boia? Não Tô fora Tô fora Nem de pescar eu gosto Dá uma pegadinha Só pra você sentir Pegar na pirão boia do Renato? Não Deixa só a izin quieta Vamos fazer a soltura então? Bora Vamos bora Vamos soltar a pirão boia Vamos lá Olha Adriano Olha como que o bagulho é Ai Viado O bagulho é muito liso É liso Pegando nela Olha Olha isso aqui mano Olha isso aí Adriano O bagulho é só cobra Sim Quer comer uma pirão boia dele? Não Tem uma baba né Fala uma baba Você quer te comer né? João Anel Pereira Mendes Mandou um reaba A galera come Lá na Amazonas Deve comer Lá eles comem de tudo Que é de peixe É igualzinho que dá choque né mano Como é que eu Enguia? Por aqui Por aqui O que é de peixe? O que é de peixe? Aruan Esse peixe Deveria ser o mascote Do São Paulo KKKKK Bora Mengão Por que? Não entendi Ela é bem maior Ela não está por aqui Mas é a rua Vamos soltar Vamos lá então Quem que solta pra mim? Quer soltar pra mim? Pode ser Pega a piramboia aí Carinha Pega um carinha Pega na piramboia direito Boa Vai lá que eu vou filmar Deitando aqui Vai Solta Foi-se embora Ih morreu Foi-se embora Morreu? Caiu igual bosta Já está descobrindo ainda Essa era o bar F-Pez Mandou 5 reais Fala Salve Aruan Essa cobra parece a minha Ela está nadando Está indo embora Desinizou Foi Nervoso Água está levando ela Agora eu vou fazer o seguinte Vou pegar meu submarino E eu vou tentar Ver a piramboia lá embaixo Vou dar um tempinho Pra dar a climatizada né Vai ser mais no final da tarde Daí ela vai atrás dela E dar raia Pode ser? Fechou Fala Iago Eu estava me referindo Ao seu fone A50 Burro KKK Ah não Mas aí a gente A gente conversou com a Astro E a Astro Mandou um fone pra nós né Obrigado galera Da Dakota Fish Mano Obrigado Nós que agradecemos Esse cara me trouxe Quatro tipos de peixe muito raro aí Qual que é o próximo Já vamos pensar Manda pra mim Mano Dá uma enguia pra ele Pra ver se ele fica quieto No zap zap Qual o próximo peixe muito raro Tá Eu quero um A beluga Beluga? É Um dinossauro Mas dá um jacaré pra ele Logo Eu acho que enquanto o Renato não quiser Não conseguir um jacaré Ele não vai sossegar Mas assim Eu vou fazer uma reclamação Viu? Todos fez o que eu peguei de seis Eu nunca mais vim Tá vai, mas então viu Se não viu Você não viu Você não viu É a parte boa Galera, é mano Por isso que eu falo Se a gente fechar aqui pra pesca Não é nunca mais vim É, dá um tubarão pra ele Lá não vem mais nada Aqui tem que ser aqui em cima É que ela vai ficar preta Aqui deixar ela cristalininha Vocês vão ver aí Como se fosse um tanquezão mesmo Um aquário Aí vai estar tudo Não sei não Então é isso galera Vamos pegar o Submarino daqui a pouco E aí ele arrebenta Bora Vai arrebentar Bom galera Pode jogar Vamos colocar, pode jogar Mas Submarino aí funciona mesmo Um, dois, três e Vamos ligar ele Um, dois É bom hein Tá enchendo de água ainda Vamos ligar a luz dele E ligamos Agora vamos que eu vi que a A nossa Piramboia Tá aqui ó Nossa água tá bem turva hoje galera Nossa, não tô enxergando nada Infelizmente Vamos tentar achar ela Onde que tá ela mano Aqui achei ela ó Achei piramboia galera Olha isso Nossa mano Ela aí mesmo Bate nela, bate nela Nossa que irritadinha Olha o bagunho aí mano Do jeito que fica Mais água Não, só rela nela Ver se ela vai sair andando Ela não se mexe não Não tem medo não Ô que da hora Esse Submarino aí mano Que isso Que louco Aí ela aí ó Ó Olha o bagunho aí O bagunho está mexendo Olha o bagunho está mexendo Olha o bagunho está mexendo Olha o bagunho está mexendo O Mercedes manda uma 45 pro Aruan P que eu não aguento mais Ele falar desse carro E o Elton Queiroz Queiroz mandou 2 reais Aruan manda um alô pra Peba E apelido dele é cacauro Salve pra Peba Tamo junto Ah mano FBI cara É difícil mano Pô mano Juntar 600 mil reais Tá difícil parceiro Olha o bagunho aí mano Pensa uma cobra gente É real velho Olha isso Deixa eu desligar Luiz Pra ver se fica melhor Aí ó Fica a mesma coisa Ligar melhor Mano que negócio Mano muito trem Ele comprou fez vídeo Não vou ter que ver isso aí depois Mano muito louco hein mano É como é que é Aplicativo no celular Pô que da hora Deixa eu ir mais pra frente Pra ver se ela anda Ó o bagunho Vai embora Nossa Nunca mais pega Cadê ela Não pega Tô vendo ela Tô vendo ela Tô indo atrás Peguei Ó o bagunho Filma lá Llejota Meu Deus do céu Vai lá Ó o bagunho Ó o bagunho Ó o bagunho Ó o bagunho Tá pega mano Liza hein O bagunho Igual o turbo Ali mano Cobra inteirinha Olha aí o bagunho Viado Vai passar pra lá Caramba Agora vamos ver a raia do Thiago Mano Vamos Nossa que bonito né mano Oita a raia do Thiago Ela tava ali ó Ela tá aqui ó Piramboy afundou Diego Ela tá andando as perfis Mano Olha que massa Que bagunho bonito Cara Da hora Ih que top esse submarino Esse submarino é louco mesmo Loucura hein pai Que massa Não tinha visto ainda Não tinha visto não O dia que você montou Eu não vi Eu não tava aqui E fica assim Acho que aqui Vamos ver Olha os peixes Aqui ó Achando os peixes Ó Vamos achar a raia É mais fácil Não achar ela Na visão Que poderá vai lá Atrás dela Que louco Olha os peixinhos Tudo de boa Casalzinho Ué morreram? Olha o bagunho Vindo lá viado Olha o bagunho Direção Olha o bicho vindo Ai cara Que davar Olha os peixes vindo Olha os peixes vindo Olha isso Olha aí mano Alfredo Quem que é esse aqui? Quem que é esse trem amarelo aqui Alfredo? Acho que eu tô doido Que da hora galera Olha os peixes vindo Olha eles olhando pra Olha eles se encarando Olha lá Olha eles andam juntinhos Olha que legal mano Eles não se assustam Porque eles pensam que é peixe Sei lá Alguma coisa assim Ó Ó Olha que da hora Ai Vai na raia Achei a raia Achou? Achei Vai lá É Tá indo lá Caramba Olha a raia lá mano Que louco Galera Mano Olha a raia Será que ela se assusta? Será que vai atacar o drone? Olha aí mano A raia do Thiago Tem uma raia no nosso bagunho Mano Olha o bagunho Ó o bagunho Ó o bagunho Ó o bagunho Pra onde foi? Foi pra frente Vai lá Pode ir Pode ir reto Vai reto ali mesmo Direita Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Tá vindo aqui Ela tá lá Vai lá Tô indo Olha lá Pra cá Aqui ó Ela aqui ó Olha ali ó Diego da Cunha mandou dois reais Ó tô seguindo o bagulho mano Tô seguindo o bagulho Tô seguindo o bagulho Ai 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 Ralei tudo ele Ai Bom tô prendendo ainda Cadê? Sumiu a raia Não acho que será pra ela Tá bom Mas tá bom mano Já Fala Thiago Boa noite galera Hoje estou fazendo aniversário Parabéns Thiagão Muitos anos de vida irmão Parabéns Já filmamos Que massa véi Vamos trazer o bagulho de volta agora Eu tô prendendo ainda Como ó Ah pra subir Olha aqui Olha lá Rael Olha lá Afunda Afunda Você passou em cima dela Ih Vazou Caramba Vazou Vem aí Diego Ai caramba Que da hora véi Deixa eu desligar ele primeiro Carol Aê Desligado Pegou Caramba Boa Da hora Mano que bagulho louco mano Mara né mano Massa véi Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso novo peixe cobra Desvexiga que eu tô colocando aqui Nós vamos ver como vai tratar essa água aqui Pra não ficar tão verde Mas é isso galera Você gostou do vídeo? Nossa Se tratar a água A água realmente ficar cristalina Tá ligado? Vai dar pra ver tudo nesse submarino aí Deixa o like Tamo junto Olha nóis E Fuuu Não vou ter que ver o vídeo do submarino Não vou ter que ver o vídeo do submarino Não vou ter que ver o vídeo do submarino